Olá a todos, eu sou a Joela, mas sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um penteado afro usando dois pacotes de mecha darling. Primeiro eu lavo o cabelo com shampoo e massagem e passo água morna. Depois eu seco o cabelo e depois comecei a fazer as tranças. Eu fiz tranças assim, tipo ponta fina, né, pego um bocadinho de mecha e depois vou alimentando a trança aos bocadinhos para ela ainda ficar um pouco mais grossa. E faço o mesmo processo, vou fazendo a trança, alimentando com um bocadinho, eu cortei esse pacote ao meio, né. E o segundo pacote eu pego ainda inteiro, abro ao meio e faço uma turista bem grossa. Eu simplesmente vou enrolando sem apertar muito até chegar a ponta lá de baixo. E depois eu vou colocar dois elásticos, um em cada ponta, que é para não soltar. Pego na turista e enrolo no centro das tranças, né, formando esse totó. Depois com a linha agulha eu dou pontos em algumas partes, que é para não soltar. Coloco aí essas pérolas e depois eu só vou pôr um bocadinho de spray para dar brilho e para não desmachar com muita facilidade. E já está o penteado. E este foi o resultado final, um penteado simples e rápido de fazer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Beijo! Tchau!